Você vai gravar, você vai gostar. Eu assisto o seu se quiser, pá. Não, eu quero isso. Te dou umas ideias de foto. Não, eu quero gravar com você. Ah, entendi. Aí você cria o seu. É. Beleza. Bora? Não, não tem como. Por que não? Você é louco. A maior parte das pessoas aqui me seguem ainda pra eu divulgar isso aí. Tô tão criança, cara. É? Não, não é. Eu que vou divulgar, tu não vai divulgar, não. Mas então, não é assim, eu tô vergonha. Vai fazer sim. Se eu não vou falar mais com você. Você tá mentindo louco, cara. Sério? Você quer que eu faça? Quero. A zoeira eu não consigo. Por favor. Não tem como. Esqueça tudo. Poxa, Gabriel. Você vai fazer isso comigo? Eu tô precisando de alguém pra gravar. Eu te arrumo, amigo meu. É só fazer foto? Não, eu quero você. Não quero o amigo. É só fazer foto? Então, cara. Você não precisa beijar, não precisa acontecer nada. Mas eu quero você. Mas eu não posso fazer esse troço. Ai, Gabriel. Sem graça, cara. Não é de maldade, cara. Ah, você vai ficar bravo agora. Não, eu vou tirar foto pelada. E vai ficar bravo. Sim. Não, cara. Você não grava casquenga? Não. Nunca gravou. Pilado? É. Você tá doida, caralho? Não. Nunca. Tá bom, mas eu sou diferente. Eu sei, mas não dá. Impossível. Vai fazer isso, eu vou ficar brava. Eu vim aqui pra isso. Você vem aqui pra ficar comigo, cara. Não sabe o que? Eu quero sempre chamar pra fazer uma coisa. Eu te falei que queria conversar, era sobre isso. Ué, mas acontece, cara. Mas todo dia. Não dá certo as coisas, né? Como? Não é todo dia que dá certo, cara. É sim. Não dá. Quanto que eu tenho que te dar? Nada, cara. Então, se quiser, mano. Vamos lá, mano. Fica um ano gravando YouTube junto, marcha. Se quiser fazer tudo, eu faço. Conte o adulto, não. Não, não. Poxa. Poxa. Tenho vergonha. Acho nada que eu não fazia. Eu acho da hora quem faz. Passa o lado, mas eu não. Achei que você seria o homem certo. Nem sou. Se quiser ficar suado aqui comigo, não é? Vita. Nem sou. Se quiser pra me chamar pra tirar foto. Achei que então é o meu amigo de bilhões, cara. Não sou. Não é. O que é o meu amigo de bilhões? Amigo e amigo topa tudo. Mano, eu topo quase tudo. Esse bagulho já vai ali do meu alcanço. Não, você tá me tirando, Gabriel? Do nada. Vai, eu vou falar de outra coisa. Não. Para, tchau. Para, Gabriel. Por favor, Gabriel. Mas você já faz seu bagulho sozinho. Por que você quer? Você quer ter me pedindo muito com o homem. E eu quero. Aí eu falei, ah, o Gabrielzinho salva. Ah, o Gabrielzinho salva. Você rica, Gabriel. Nunca? Não. Tá bom, então eu vou embora. Eu não quero tirar foto do seu close friends. Só que falta água agora. Não é possível. Eu tô falando assunto sério, vai ficar no celular, velho. Não, você tá chavando aí na minha, eu tô aí. Não tem como tirar foto de close friends. Tá doida? Não, eu tô brava. Para. Pode dar hora. Você faz, pá. Nunca falei nada, mas... Nada a ver eu fazer. E o mesmo se falar, eu vou continuar fazendo. Vai, Gabriel. Olha o que vai, cara. É seu trampo, mas nada a ver eu fazer. Você é bom. Eu te dou um milhão. Então faz um fixo agora, um macho, zero. Olha como ele é interessante. É brincadeira. A gente ganha muito dinheiro, sério. Você tem noção disso? Muito? Muito. Não rola. Milhões. Milhões. Em uma semana, cem mil, pra mais. Para de pegar na minha cabeça. Não tem como. Vamos, vai. Não. Não. Para de ser assunto, tio. Mas a minha avó deixou. Oxi, caralho. Minha avó tem que deixar. Se minha avó deixar para o lado do prédio. Ela falou isso mesmo. Falta de fazer. Não tem nada a ver, então. Não tem como, cara. Porra. Você manda dizer assim. Você faz seu negócio para mim. Acho da hora. Se você fizer enquanto o cara. Eu não vou querer ver, né? Mas eu acho. Mas eu não quero ser o cara. Você não vai querer ver? Eu acho ser linda. Tu não gosta de ver? Por não? Não, não. Não? Sou suave. Sério? Não. Ah, todo mundo vem com a galera. Vai ver. Se uma vez, sai fora. Juro, não vou ficar brava. Não, não vou ficar real. Levei para o coração. Então, é não? Tá, vai embora. Tá, vai embora. Sai fora, tá chato. Chama aí meu Uber. Onde é agora? Fala sério. Vai, Gabriel. É incrível, cara. Olha, cheio de pulo na cama. Você me chamou? Você vem para cá. Eu falei, eu quero conversar com você sério. E o assunto era esse. Já que você não quer, tá bom. Então é isso, cara. Quer ir embora? Porque eu não vou participar do seu negócio. Você não sai para a minha vida, então. Beleza, então, tchau. Eu tô rindo, mas é real. Eu também. Então eu chamo um. Você quer ir embora por causa do seu chão, mano. Queria ficar só com você, você não quer com... Qual é o endereço? É mentira. Eu tô te trolando. Gabriel, tu acreditou, idiota? Oxe, lógico. Mentira. Eu já recebi essas propostas, né? E não foi? Não, mas não. Paria, eu já tinha aceitado. Eu ia ficar bravo, pô, tipo. É tão rapaz, é muito difícil eu ficar bravo. Sério? Aham. Era doera. Você acha? Eu acho. Eu nem gravo assim. Mas você faz. Eu juro por Deus, eu nunca vi o seu. Eu nunca comprei com os grandes desses bagulhos de ninguém. Deixa eu mostrar. Aparece o nome, né, quando eu compro. Tipo, de quem comprou. Sim. Então, imagina aqui. Não, é fake, né? Então, cara, mas... Faz fake? Minha conta no banco não tem um compro. Eu já pensei em fazer tanto. Não, acho que só aparece o e-mail. Cadê a câmera? Ali, ó. Ali em cima. Não, não, claro. Eu tô ficando nervoso, eu não fico como, cara. Ah? Não vai ter um bagulho ali em cima. Comi. Chapô, pai, chapô. Eu achei que você não ia cair nisso, cara. Ah? Você não é uma trollagem de outro mundo. É uma coisa que eu... Real, na realidade. É, cara, que você faz no meu gosto. Aí, família. Fofinho, caiu. Não ficam bravos comigo. Será que eles vão ficar bravos comigo? Ah, acho que não, né? Tamo junto. E, gente, eu não faria também, tipo, conteúdo assim, sabe? Com outra pessoa. Graças a Deus, pai. Não sei, né? Tudo muda. Pô, se inscreve no meu canal novo, gente. O meu canal antigo foi por causa do canal. Se inscreve no meu canal novo. Você vai deixar o link na descrição? Não vou. Quanto que tu paga por essa pública? É... Quero um milhão. De quê? De reais. Ah, beleza, então. De quê? Tamo junto. Eu tô ensinando o seu vídeo hoje, né? Vai, você é a Raí. Tamo junto. Dignidade já. Vem com a gente, se diverte. Vem com a gente. Um beijo na bunda de cada um que estiver vendo esse vídeo. Tchau. Gente, ela tava mostrando o vídeo. Eu saí com a cabeça desse tamanho. Mas é por causa do efeito, tá? Não sou cabeçudo assim, não. Ele é cabeçudo e nunca sumi. E aí, por causa do efeito. Ele é...